São Paulo antecipou o calendário para vacinar idosos acima dos 77 anos já na próxima semana. E para quem tem entre 80 e 84 anos, a vacinação começa amanhã. Também foram anunciadas novas medidas para conter o avanço da pandemia. 70% da população do estado terá que conviver com medidas mais severas por causa do aumento na contaminação. Os hospitais estão sob pressão. Em uma semana, as novas internações por Covid-19 no estado de São Paulo tiveram um aumento de 13%. Em média, a ocupação nas UTIs passa de 70%. Na quarta-feira, eram 6.767 pacientes, o maior número de toda a pandemia. Quase 400 pessoas internando nos últimos quatro dias. 100 pessoas diariamente são internadas nas unidades de terapia intensiva. Para conter a aceleração dos casos, o governo aumentou restrições. Quatro regiões, entre elas a Grande São Paulo, passaram da fase amarela para a laranja. O comércio, incluindo restaurantes, terá que fechar às 8 da noite. Duas regiões regrediram para a fase vermelha, em que só podem funcionar serviços essenciais. Além do número maior de pacientes, outro dado preocupa o centro de contingência da Covid-19 em São Paulo. A doença está provocando mais casos graves. Entre as pessoas atendidas nos hospitais, a necessidade de internações nas UTIs se tornou mais frequente. No pior momento da pandemia no ano passado, 40% dos pacientes estavam em UTIs. Agora, já são 46%. Para diminuir a circulação de pessoas, entre 11 da noite e 5 da manhã, começa hoje o toque de restrição determinado pelo governo paulista. Um decreto autoriza a Polícia Militar a dispersar aglomerações. E uma força-tarefa vai fazer a fiscalização. Temos o risco de colapsar. Nós precisamos do apoio da população. A população, mais do que nunca, tem que acolher os nossos chamados, os nossos pedidos. Não é só perder paladar, não é só perder olfato, é perder a vida. E fazer com que aquelas pessoas que nós mais amamos também possam perdê-la. Não é só perder paladar, não é só perder paladar.